Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar esse livro. Olha que coisa mais linda. Meu marido achou no lixo. Sim, no lixo. E eu vou mostrar ele pra vocês, que ele é muito fofo. Aqui ele vinha com umas fadinhas e aqui você guardava ele. E eu vou mostrar as partes, vou abrir. Aqui é uma parte, aqui é outra, aqui é outra. Ele é bem grande, aqui é outra. E aqui fecha e dá um lacinho aqui na pontinha. Agora eu vou colocar ele em pé e vou abrir inteiro. Aqui contou uma historinha das fadas. Eu vou abrir ele inteiro e colocar ele em pézinho. O que acontece? Eu acho que a pessoa criança, né, que manuseou, fechou ele errado. E em algumas partes eu tive que fazer alguns reparos. Aqui, por exemplo, tive que fazer uns reparos. Tem que guardar ele certinho, senão ele fica torto. Esses livros são fantásticos. Os detalhes... Eu amo demais esses livros que você consegue... Eles abrem... Parece que é um mundo, sabe? Aqui abrem. Essa portinha abre também. Eu fiz um reparo nela também, que ela não estava fechando direito. As janelinhas abrem. Tem escadinha pra subir. E o mais fofinho é que ficam umas criancinhas escondidas aqui. Tem várias criancinhas. Onde a gente olha, tem criancinhas escondidas. Aqui, abre essa portinha. Gente, como pode jogar no lixo, né? Tá tão lindo. Meu marido trouxe ontem. Eu já queria comprar um parecido. E, por incrível que pareça, apareceu esse. Aqui vou ter que dar uma reparada também. Eu vou ver se eu consigo passar com o ferro de passar roupa, pra ver se ele melhora. Aqui tem um casal dançando. A gente vê aqui o rapazinho de costa. E aqui ele tá de frente. Quem fica de costa é ela. Estão dançando. Aqui tem portinhas que se abrem, que eu acho lindo. Olha só os detalhes. Aqui é o quarto de criança. Tem um tipo um pônei. Aqui. Aqui é a caminha das crianças. Eu amei esse quarto de criança. Achei muito fofinho, que abre as coisinhas. Aqui é um castelinho, que é no quartinho de bonecas, de criança. Tem duas caminhas, né? Um menino e uma menina. Aqui é um bercinho. E ele é todo 3D. Então, aqui a gente consegue colocar o dedo e o outro lado. Eu nem preciso dizer que eu amei esse quarto. Cheio de brinquedo. Cheio de coisinhas fofas. Uma prateleira aqui no cantinho, cheio de coisinhas. Aqui tem mais fadinhas. O chão tem brinquedo. Eu amei. Só amei. Vou virar. Eu tô segurando o celular. Fica ruim pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, vamos lá. Aqui é uma fonte com aguinha. Aqui parece uma entrada. Um mini castelinho esse. Eu acho muito interessante que eles parecem cenários. Você consegue colocar a mão por trás deles. E aqui é uma pessoinha lá espiando na janela. Outra aqui. Onde você olhar tem alguma coisinha. Alguma fadinha. Alguma criancinha. Olha essa que fofinha. se escondendo aqui atrás. Aqui. Que bonitinha. Aqui também eu fiz um reparo nessa portinha. Eu vou girar. Mostra o outro lado. Aqui também é um quarto. E o mais fofo de tudo. Aqui nesse quarto. Tem uma criancinha dormindo. E você consegue tirar. Olha que amor. É muito lindo. Você consegue tirar o cobertor. Vamos cobrir, né? Aqui é a parte da cabeceira. Aqui também tem portinha. Aqui abre. Aqui é um banheiro. Tem privadinha. Tem banheira. Com pia. Descarga. Várias coisinhas. Aqui tem outra portinha. Aqui eu também fiz um reparo. Esses livros. Up, up. Eles são pra. Você manusear. Mas deixar ele guardado certinho. Senão ele cede, né? Pra criança assim pequena. Não sei se é muito indicado. Aqui tem. Olha que graça. Uma torta saindo. Do forno. Aqui a mesa. Que quando você abre. Ela se monta pra cá. Ela vem pra cá. E tem bolo. Tem suco. Tem doces. Tem tortas. Ela na verdade é pra ela ficar assim. Abertinha. Mais abertinha. Vamos ver se eu consigo passar com o ferro de passar roupa. Pra ver se melhora. Pra ela ficar no... Onde ela tem que ficar. Aqui abre também. Aqui também abre. Essa parte. Eu amei que eu posso fuçar em tudo. Eu amo fuçar em coisinhas. Vamos ver do outro lado. Aqui é o final do livro. E aqui você fecha. Essa parte. Fecha tudo. Pra ele ficar bem esticadinho. E dar um lacinho aqui na ponta. Aí de cima fica assim. Aberto. Totalmente aberto. Todos os cômodos. Olha que encanto isso. Eu nem preciso dizer. Que eu amei. Esse quarto de criança. E é muito lindinho. Aqui tem aquele jogo. Cobras e... Acho que é cobras e escadas. Que legal. Eu amei esse castelinho. Que abre. De lado dá pra ver que ele é... 3D mesmo. Ele não é colado. Só apenas colado. Janelinha. Aqui. Portinha. Bonequinha no cantinho. Mais uma coisinha aqui. É muito detalhe assim. Que eu ainda nem consegui ver tudo. Sabe? Quando você vai olhando. Tem uma parte que tem... Aqui também abre. Olha que gracinha. São fadinhas. Acho que doentes. Ah, esse relógio de coco abre. Que bonitinho. Tem uma joaninha aqui dentro. A janelinha também. Sabe? A pessoa que faz isso é muito incrível. Realmente é incrível. Porque eles tem que abrir e fazer... Ter um encaixe perfeito. Um soldadinho de chumbo. Outro aqui no chão. Bonequinhas. Bola. Ciscadinha também. Tenho que dar um reparo melhor aqui nele. Pra ele ficar mais assentadinho certinho assim. Aqui também. Eu acho que guardou, sabe? Fechado ou errado. Aqui. Porque ele tá impecável. Tem uma porta também que abre. Que bonito. O outro lado. Fantástico esses livros que... Você... Eles se transformam. Parece um outro mundo. Muito bonito. Aqui também tem um guarda-roupa. Com algumas roupinhas lá dentro. Deixa eu virar mais pra luz. Uma penteadeira. E é legal que aqui dentro é vazado. Aí que dá a impressão mesmo que é... Aqui, ó. Dá a impressão que é 3D. Uma menininha. Essa menininha que tá do lado de lá olhando na janela. Olha aqui. Ela tá olhando aqui. E desse lado. Ai, que fofo. Olha só ela aqui na janela. Agora que eu reparei. Ah, tem outra aqui, ó. Que eu não tinha visto também. Crianças e fadinhas por todo lado. Tem até um telhadinho cheio de florzinha. Eu amei essa aqui de cima. Tem um jardim bem florido. Claro que vai ter alguma coisa que eu não vou ter mostrado. Porque são muitas coisas que eu não consigo ficar visualizando enquanto eu tô gravando. Aqui dentro. Tem alguma coisa lá dentro que eu não sei o que é. Eu não sei o que é lá dentro. Depois eu vejo. Não tem ideia do que seja. Eu tô com vontade de puxar. Ah, é tipo uma... É uma mesa... É uma mesa com um monte de doce. Eu vou puxar pra cá. Tem que tomar cuidado pra não... Ter um monte de docinhos. Ó, deve ter bem casado. Tem bolinhos. Ai, que fofo. Será que vem aqui pra fora isso? Depois eu vou dar uma olhada pra ver se vem. Aqui em cima tem mais uma quadra. Aqui abre a portinha. Gente, é isso. Eu amei esse livro. Eu tô amando esses livros que... Eles fazem coisinhas e você pode fuçar. Sabe? Ó que graça em cima das caminhas. Aqui tem um livro. Aqui tem uma bonequinha. Aqui tem um par de meias. Mais uma criancinha aqui. Na verdade, eu acho que elas são fadinhas. Tem fadinhas e criancinhas. E isso, gente. Eu amei esse livro. Eu tô apaixonada por esse livro. Vou ver se eu acho ele... Pra comprar... Comprar um novo. Porque ele tá... Em algumas partes ele tá meio danificadinho. Tem um reloginho aqui. E um... Um menininho aqui. Um salão rosa aqui, essa entrada. Simplesmente lindo. E espero que vocês tenham gostado. Esse livro que eu achei muito fofinho. Tem um lustre em algum lugar que eu tô procurando pra mostrar. Deixa eu ver onde tá o lustre. Eu sei que tem... Eu sei que tem... Achei. Desse lado aqui. Ó o lustre no teto. O lustre, quando você abre ou fecha, ele desce. Simplesmente fantástico. As cortinas. As cortinas. Aqui legal. Aqui também é 3D. Escadinha. E o casalzinho vai ficar aqui dançando ainda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e tchau, tchau. E aí